As chuvas do final de maio não vão ser esquecidas nem tão cedo pelos alagoanos. 47 das 136 escolas da rede municipal de Maceió foram danificadas. Agora a capital alagoana vai poder recuperar 37 delas com os recursos liberados pelo Ministério da Educação. Além da parte de obra, nós vamos receber também recursos para fazer a recuperação dos equipamentos que foram danificados e perdidos nas escolas. Nós conversamos muito com as escolas, com os professores e assim, acho que agora é um alívio para nós nesse momento. As chuvas deixaram 27 municípios em situação de calamidade. Em São Luís do Quitunde, 25% das escolas foram danificadas. O município também foi contemplado com recursos do governo federal para a construção de uma nova escola na área rural. É muito importante porque a área da zona rural já é bastante afetada, então os alunos eu tenho certeza absoluta que para eles isso vai ser um marco. Ao todo, o Ministério da Educação liberou 12 milhões e 900 mil reais para a reconstrução e recuperação de escolas e creches em seis municípios alagoanos afetados pelas chuvas do final de maio. 40 escolas serão reformadas e outras sete vão ser construídas do zero, beneficiando mais de 15 mil estudantes nos municípios de Barra de Santo Antônio, Jacuípe, Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde. Nós estamos liberando recursos para a construção de unidades educacionais novas, daquelas que foram afetadas de forma irreversível ou que estão localizadas em locais cuja recuperação pode significar num curto espaço de tempo até o comprometimento por uma nova chuva intensa que caia no estado de Alagoas. Outros municípios também poderão ser contemplados com recursos do Ministério da Educação. A lógica de fazer com que a gente tenha restabelecido a normalidade de funcionamento da rede de educação no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco que já foi contemplado com relação à liberação de recursos.